Tempo de Rir e Chorar Tempo até pra falar, tempo de estar calado O tempo de hoje escolhi para te consolar Eu curo as tuas feridas que o tempo causou Eu torno aos braços de novo o que o vento levou Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou Removo a intriga e o ódio é tempo de amor Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se as minhas mãos estão abertas Ninguém pode fechar Eu viro e faço sarar Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel Parece que o mundo inteiro está contra ti Ainda hoje dissestes Não vou conseguir Anima-te, tem bom ano Eu luto por ti Aquele que é muito é amado Mas provas recebe E o barro que é muito é pisado Valor adquirir Mesmo que por algum tempo Sozinho deixei-te Hoje com amor imenso te acolher Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se as minhas mãos estão abertas Ninguém pode fechar Eu viro e faço sarar Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Eu viro e faço sarar Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Sou Jesus O teu Deus EuGENTO JORES Apocalipsis JORES 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 Przybade